sempre bem-vindos ao nosso canal aqui virginianos muito obrigado pela sua visita né você é novo no canal também se inscreva de seu like e compartilhe nosso vídeo como ativa o sininho porque só assim o youtube vai sempre notificar de você quando tiver novos vídeos em relação ao seu seguir aqui nosso canal ok muito obrigado pela sua visita esse é o vídeo um falando da primeira segunda semana do mês de agosto 2019 para saber do vídeo 2 você vai no final dessa tela que o vídeo 2 fala da terceira e quarta semana e do mês de agosto ok se caso um dia você também interesse né por esse tipo de previsão aqui personalizada para você e para o seu signo né eu deixo o comentário que se interessa eu vou deixar meu e mail para você também aí no né no no texto aí para vocês aí do vídeo né eu vou deixar o meu e mail que aí no caso você passa o meu e mail também o seu e mail né que se interessa eu vou dar as dicas também como será o valor que será um valor bastante né acessível valor ok aí no caso nunca deixe seu e mail exposto aí nos comentários o favor tá pessoal privacidade ok vamos saber do amor como é que será para vocês virginianos vamos lá a primeira segunda semana do mês de agosto muita energia positiva muita sorte para você aí viu muita energia primeira semana segunda semana saiu a carta da cruz e a carta a carta do caixão a carta da cruz aí né ela fala sempre de vitórias então para o casal é um momento de muita conquista dois e muita união e aí talvez você vão ver diversos planos e sonhos realizados no sentido aí que sabe a questão da casa própria né e aí o firmamento também do seu casamento né com vocês estão unidos aí com planejando isso e agora possa ir com certeza concretizar isso tanto que na segunda semana aí virgem não saiu a carta do caixão uma carta poderosa viu ela sempre fala assim renovação de ciclos de renascimento então o momento de vocês aí né estão muito despertado então realmente vocês estão muito focado no sentido do amor da união e firmar ela com certeza e também realização de como eu falei de repente aquisição aí da sua casa própria né e de sonhos também de projetos para os solteiros também né aqui nessa segunda semana o renascimento ela pode vir também para você aí solteiros e virgem pode estar vindo aí alguém especial entrar na vida de vocês nessa segunda semana e do mês de agosto ok vamos saber trabalho e finanças para vocês aí virginianos primeira segunda semana do mês de agosto vamos lá 2019 muita energia positiva primeira primeira segunda semana é a carta do coração e a carta do coração na primeira semana virginia nos trabalhos e finanças ela fala o seguinte você tá mano que você tá fazendo em relação ao seu trabalho então você tá realmente você tá onde você gosta de estar você tá trabalhando bem com certeza também você tá rendendo e quando a gente com certeza tá rendendo produzindo muito pode colher frutos mais ainda de repente uma promoção para você nessa primeira semana em relação ao seu trabalho quando a gente fala promoção a gente tá falando sempre que tá entrando dinheiro extra na nossa vida né pode ser também em relação aí você também que tava naquele projeto há muito tempo correndo atrás possa vir colher os frutos agora aqui nessa primeira semana e virginiano então como eu sempre falo para as suas finanças entrando dinheiro na vida de vocês aí nessa primeira semana na segunda semana a carta do homem ela favorece aos homens o signo aí de virgem então é um momento que vocês realmente estão sentindo muita vitalidade muita força e para correr atrás dos seus objetivos para os desempregados possa ter que um amigo de vocês aí um homem possa tratar a cena uma notícia para você para vocês ingressar nessa segunda semana no mercado de trabalho vocês que estão desempregados aí de virgem vamos saber então como é que será a saúde virginianos vamos lá muita energia positiva muita sorte nesse nesse ano também né que o ano é regido por marte um dos acontecimentos inesperados então possa você pode ter certeza que vai acontecer muitas coisas boas sua vida uma saúde primeira semana segunda semana saiu a carta da cegonha e a carta da cobra nessa primeira semana virginiano a saúde é a carta da cegonha representa gravidez fertilidade para o casal que está planejando aí gravidez é o momento aí nessa primeira semana caso não haja um planejamento nesse momento é bom se prevenir viu ok mas no sentido aqui falando da saúde também é um momento que vocês estão com muita força muita vitalidade nessa primeira semana já na segunda semana aqui isso é uma carta de alerta a carta da cobra é um momento que vocês estão sendo um pouco cansado estressado ok então cuidado também com pessoas próximas tentando roubar a energia de vocês ok a carta da cobra também é um símbolo da medicina talvez aí nessa segunda semana você vai passar por um pequeno tratamento nada muito sério mas é um momento também de repente você acordar aí para sua saúde sair do sedentarismo dessa coisa dessa rotina de estresse para você aprender a cuidar mais é um alerta ok para vocês então muita saúde energia para vocês aí né que se revigore para você aprender sua energia esse foi nosso primeiro vídeo para saber segundo você vai no final da tela aqui clicou já vai para ele muito obrigado virginiano